HB20 Abel Bones DJ Evair Brito Mellow It's on Mellow 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 It's on Mellow Ei 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 Siga-me no Instagram, HbAbelVolves, DJ Evair Brito. Siga-me no Instagram, HbAbelVolves. HbAbelVolves, DJ Evair Brito. Siga-me no Instagram, HbAbelVolves. Siga-me no Instagram, HbAbelVolves. Siga-me no Instagram, HbAbelVolves. DJ Evair Brito, não tem comparação. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. 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 HB20 Abel Bones DJ Evair Brito 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 Se inscreva no canal. 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 E aí HB20 DJ Evair Brito. E aí 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 Tchau, tchau. Siga no Instagram, HB Abel Volts DJ Evair Brito, não tem comparação Música 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 Tchau, tchau. HB20 Abel Bones DJ Evair Brito It ain't that bad now Just take a look around It ain't that bad now Just take a look around It ain't that bad now Just take a look around It ain't that bad now It ain't that bad now It ain't that bad now Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 9 0 9, 3 0 3, 9 0 9, 3 0 3, 9 0 9, DHB 20, Abel Bones. DJ Evair Brito. O que é isso? 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 Siga-nos no Instagram, HB Abel Volkes. DJ Evair Brito. Não tem comparação. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos entubar você Agora vamos entubar você Tchau 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 Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa Na motopânia que todo mundo, 3 horas da tarde não tava lá É, mas aí bro, tem um tipo de mulher aí Que não dá nem pra comentar E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda Vamos atrás desses Pipoca aí Já era Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é mano Mano, não devo nem termos da meu copo que já era Comanda Comanda E aí